São João da Bacia do Jacuípe, Nova Fátima comemora 22 anos com o São João antecipado, terceiro arraiar de todos nós, dias 11 e 12 de junho, venha brincar com a gente no maior São João do Sertão. Tem quadrilhas, comidas típicas e muita alegria com limão com mel, amor de cinema, anjo azul e muito mais. Venha com o Madre, venha com o Padre, o forró é de todos nós, realização Prefeitura de Nova Fátima. A gente fica muito feliz, é um prazer estar de volta aqui em Nova Fátima, o segundo ano consecutivo, a gente fazendo parte dessa festa linda, desse São João maravilhoso aqui em Nova Fátima, receber o carinho da galera, é muito gratificante, a gente é sempre muito bem recebido, braços abertos, a gente fica muito feliz. Mostrar aí para a galera o nosso quinto CD, lançando de primeira mão aqui, que está muito legal, maravilhoso, a gente está com uma estrutura de palco aí bem legal, inovando sempre, de acordo com a tecnologia, né? Estamos aí com seis bailarinos muito bonitos, um repertório muito legal, bem atualizado e a galera vai gostar. Com essa ideia da tecnologia, das mudanças, fica mais difícil ou tem sido mais fácil fazer shows de forró? Não, a gente tem que acompanhar o mercado, a gente está aí com um telão de alta definição, né? A gente vai sempre procurando deixar o show mais bonito e tem que se atualizar e as coisas ficam mais fáceis até, né? Dá um pouco de trabalho em relação à montagem e tal, deslocar o material, mas quando chega que monta, o show fica perfeito. Aqui em Nova Fátima, o São João Antecipado, atraiu cerca de 4 mil pessoas no primeiro dia da folia. Passaram pelo palco as bandas Amor de Cinema, Anjo Azul e Forrozão Esquema. O evento é organizado pela Prefeitura de Nova Fátima e há três anos é denominado Arraiá de Todos Nós. E hoje em Heure 15 anos é emergente de 2018, né? De telefone, né? Sim! E aí, cale, id Kons fitting. Não afastou, né? Não afastou. Salva. いてi. Amor? Ai, não. Ali, você tá sempre que Eu aplica a스를a e o seu mu suppose. Ah! Eu aplico e supr . E aí? Cora IS. Vai? E aí? Querida funda lá? Você está lá? Olha, é assim como? Aí, vai ser a nosso público também. , é assim... O que é isso? 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 O que é? 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 O que é?